Está cheio de gente por aí que acha um monte de culpado para justificar vendas fracas. Que é culpa da economia, culpa da crise, da inflação, dos juros, do governo. Se você está vendendo menos do que gostaria, só tem uma pessoa que pode te ajudar. Você mesmo. Como você vai reagir a tudo isso? Você pode adotar técnicas e comportamentos que podem te ajudar a triplicar, a quadruplicar as suas vendas, independentemente das circunstâncias. Participe de uma aula magna gratuita, onde eu vou ensinar técnicas para você multiplicar as suas vendas. Clique no botão e pegue agora mesmo o seu convite gratuito para assistir a essas aulas. Qual a melhor forma de acompanhar o status das metas? Ah, ótima. Eu acho que não tem uma bala de prata aqui, viu? Essa questão da melhor forma. Eu acho que é adaptável como a meta é adaptável também, o acompanhamento. A gente criou, eu até falo aqui, talvez, né? Tem muitos pequenos empresários agora aqui nos assistindo, pessoas que querem abrir o seu próprio negócio e pensar, ah, mas são empresas grandes, é fácil ter o acompanhamento. E eu falo muito aqui, olhando direto para vocês, é muito simples. Basta começar. Porque tem muitos amigos meus que começam o negócio, principalmente agora com a questão de marketplace, um negócio, ah, vou vender na internet. E eles não têm meta, é muito difícil. Simples, que seja no papel, no acompanhamento do papel, todos os dias, qual que é a minha meta do mês e todos os dias, ou seja, tenha uma, duas, três, quatro pessoas, dez, quinze, vinte pessoas. A gente na empresa, o que muda de uma empresa grande? No nosso caso do varejo, ou da empresa pequena? Nada. É o mesmo processo, eu creio que é o mesmo. Então, a gente faz uma reunião diária de vendas, chama RDV. Reunião diária de vendas. Então, o que aconteceu? Como é que está hoje a nossa venda? Onde a gente tem que chegar? Como foi ontem, o dia de ontem todo? O que a gente errou? O que dá para fazer melhor? Você faz essa reunião diária, remota ou presencialmente? De qualquer forma, ela existe de qualquer maneira. Hoje nós já estamos no sistema presencial, nós estamos no 3-2, 4-1, mas todos os dias ela acontece e se precisar, como tem metas e desafios em alguma campanha que a gente faz, ela acontece duas vezes, talvez com uma meta maior. Então, isso pode acontecer em uma empresa muito pequena, em uma franquia, em uma loja de franquia que eu já vi acontecendo muitas vezes. Então, eu costumo dizer que loja é gerente de loja, franquia também, eu acho que no seu caso não é diferente. Tem franqueados e franqueados, com estruturas diferentes e fica a evolução completamente diferente. E aí, integrando todo mundo. Então, você chama o grupo de logística, de marketing, o pessoal da produção, o pessoal de conteúdo. Como é que nós somos ontem? O que erramos ontem? O que foi legal ontem? O que funcionou? E hoje temos tantas ferramentas grátis, o próprio Google, o Google Trends, quero saber o que está acontecendo, o que estão buscando muito na internet, qual é o assunto que eu quero falar, qual é o produto que eu quero vender. A gente tem isso tudo aqui na palma da mão. Hoje, qualquer tipo de informação, a gente consegue muito rápido. Então, é o que nós conversamos bastante sobre isso, essa disciplina de fazer. Então, não tem a sua meta? Não começou ainda a criar a sua meta? Desenha a meta. Não dá uma folha dessa aqui de papel, eu tenho que vender tanto, eu tenho que produzir tanto, eu tenho que perder tantos quilos, né, Alfredo? E é só começar a ter disciplina de fazer. Eu acho que de nada adianta a meta se não tem a disciplina da execução também. Você falou que dá para anotar num papelzinho, mas eu vou perguntar para você, vocês têm grupo de WhatsApp? Porra, muito. Com o time de vocês falando das metas? Eu posso doar, eu tenho tanto que eu posso doar. Pode doar alguns? Muitos, muitos. Então, você vê, ou seja, um grupo de WhatsApp é uma ferramenta que ajuda a controlar a meta? Exato. Maravilha. Você perguntou para o Júlio sobre se é online, né, ou se é presencial. O teu deve ser muita coisa online, porque é brasileiro, muitas lojas espalhadas, mas isso é uma herança positiva da pandemia. Antes a gente não fazia porque a gente não sabia que a gente podia fazer de forma remota. Então, hoje, a gente tem esses acompanhamentos muito mais, assim, intensos porque a gente se permite fazer reuniões. E acho que perde menos tempo. Eu acho que tem um ponto. As pessoas estão mais disponíveis. E diários, né? Só para fechar aqui com a Sandra, eventos presenciais com seus franqueados, quantas vezes por ano você encontra todo mundo numa convenção, numa festa? Uma vez por ano. Antes eram duas, agora é uma. Uma vez e agora o restante é online. Mensal. No Zoom? No Zoom. No Zoom. Fizemos propaganda do Zoom. Fala aí, Alfredo. Não, acho que só para a galera que está em casa ouvindo a gente, a gente está falando aqui de empresas com um nível de gestão muito mais sofisticado. Acho que para quem está começando, não se assustar com essa quantidade de meta e indicadores. Para você que está começando, você colocar, criar a sua meta, criar ali a sua super meta, criar ali seus três. Eu recomendaria você ter pelo menos três indicadores que te levem até a tua meta. E aí você vai começando esse trabalho, porque senão também não adianta. Você, daqui a pouco, no mundo de startup é muito comum a startup cheia de métrica, cheia de indicador, cheia de meta, mas no PowerPoint, quando você vai na prática não bate, não está alinhado. Então, acho que fica esse recado para quem está começando. Cara, básico. Começa com básico. Básico bem feito. Simples bem feito, nunca falha. Vai te fazer bater a meta. Julião, você escolhe Renata ou Alfredo. Alfredo, eu tenho uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu ela meio que em partes aí, que a pergunta era a seguinte, como definir e mensurar os seus KPIs, suas metas? Então, acho que... Você já estava prevendo essa pergunta. E aí aproveita, Alfredo, você recomendou três KPIs, que eu vou falar que são indicadores, três indicadores para você acompanhar a tua meta. Quais seriam os indicadores que você recomenda para alguém acompanhar a sua meta? Então, vou dar... A gente está num podcast. Eu já tinha até anotado para falar isso aqui. Vou dar o exemplo de três de um podcast. Então, um podcast poderia ser a quantidade de episódios realizados, a quantidade de horas de conteúdo, a quantidade de corte e, por exemplo, a quantidade de views que a gente quer alcançar com aquele podcast e a quantidade de resultado financeiro que a gente quer assumir daquele podcast. Então, essa é uma forma de você ter meta para fazer um podcast. Então, enquanto muita gente, às vezes, ah, vou começar um podcast e o cara está só gravando, ele não está criando uma meta para ele entender qual o impacto que ele conseguiu gerar com aquilo. Então, esse seria um exemplo. Então, esse seria um exemplo.